Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, nós vamos fazer um cinto de pérolas. Eu acho que eu trouxe aqui no canal uma ou duas vezes, mas hoje eu vou trazer um simples e um básico mesmo. Vai ser aí com a amarração também de fita de cetim ou outra amarração que você quiser, porque eu tô precisando desse cinto pra mais rápido. Então, resolvi compartilhar com vocês. E nesse detalhe aqui da fita, na hora de cortar, corta bem bonitinho. Aqui eu nem finalizei ainda, mas corta e depois finaliza, que mando, viu? Aqui a ponta, para não desfiar, tá? Se gostar, não esquece de avaliar o vídeo, só deixa um like, um comentário, que vai ajudar muito aqui no canal. Vamos para a lista de materiais. Vou usar pérolas de número seis, aqui é azul celeste. Linha de nalho, eu vou usar essa 040. Mas eu gostei da 040 ou 035, que eu estou reforçando todo o cinto, viu? E uma tesoura também, tá? Vou tirar aqui, gente, eu vou fazer isso. Vou desamarrar aqui o fio e vou abrir a minha mão bem aberta, ó, abrir bastante. Quando eu não estiver conseguindo mais abrir, eu vou pegar, olha, tá esse pedaço aqui. Aí, eu vou pegar de novo com a outra mão e tornar, abrir a mão de novo, pra ficar um pedaço bem grandão. Então, com o meu fio aqui na mão, não vou fazer com agulha, viu? Vai ser com dois fios assim mesmo, ó, normal, com duas pontas. Aí, se você quiser a agulha, pode colocar. Para iniciar, vai ser três pérolas aqui no fio, qualquer lado, viu? Coloquei as três aí. Agora, eu vou pegar mais uma pérola. Ó, em um fio, no caso, eu tô colocando nesse daqui, ó, eu coloquei e venho com o outro e passo aqui dentro, ó. Na mesma posição que tá saindo o outro fio, eu vou passar esse. Pronto, ficou assim, vou segurar aqui as duas pontas, seguro aqui e desço lá para baixo. Assim. Novamente. Uma pérola em cada lado. Mais uma pérola e coloco aqui no fio, qualquer lado aí, viu? Mas, eu sempre coloco nesse e venho aqui do outro, ó, e entrelaço. Olha, as duas pontas aqui por igual. Vou segurar e desço aqui para baixo. Ó, fica assim. Mais uma vez. Uma pérola em cada lado. Agora, eu pego outra pérola. E entrelaço. Ó, com outro fio, na mesma posição que tá saindo o outro, eu passo e fica assim. Segura aqui as duas pontinhas por igual e desço aqui para baixo. Ó, tá ficando assim. Vamos fazer mais uma vez? Uma pérola em cada lado. Mais uma pérola. E vou entrelaçar. Segura as duas pontas aqui por igual e vou descer. De novo, uma pérola em cada lado. Mais uma pérola. E vou entrelaçar. E vou entrelaçar. E, gente, não tem medida certa para fazer o cinto, viu? Eu vou fazer de acordo com a minha medida. Vocês vão pegar uma fita métrica e vão entrelaçar, né, aqui na cintura. Para ver como a quantidade, né, de centímetro que tem. Se você for fazer por encomenda para alguma cliente, você pede a cliente também para medir. Ou ela vai até você e você faz as medidas também, viu? Mas, hoje em dia, tá tão fácil fazer medida, né? Que, geralmente, esse pessoal tá comprando muito pela internet e sempre precisa de fazer medida. Então, é super fácil a pessoa tirar medida e mandar para você. Só que é assim. Se for de amarração, não vai fazer exatamente como está na medida, viu? Tem que deixar um espaço um pouco menor o cinto para poder amarrar. Mas, se for o cinto que você vai fazer de vivela, aí tem que ser, né? É igual tá no corpo para não ficar apertado demais e nem frouxo demais, ok? E esse tamanho eu vou fazer de acordo com o meu tamanho. Então, no caso, eu já fiz aqui. Tá bem, grandão aqui. Já tá aqui no final. Olha que lindo que fica. Já fiz a outra. A outra tá toda pronta aqui também. Viu? Nossa, essa azul. Eu não gostava muito desse azul, depois eu comecei a gostar. Olha. Tá aqui no final, que eu tenho que fazer e apertar também, ó. Quando a gente faz, geralmente, fica toda frouxinha. Então, vocês vêm aqui, ó. Pega aqui, ó. E vai apertando até chegar aqui no final. Eu já fiz isso aqui, então, eu não vou fazer mais. Vou só desamarrar aqui a ponta. Ou seja, eu não vou amarrar aqui, não. Eu vou trazer o meu fio pra cá. Tá vendo como que tá? Ó, entrelaçada aí, tá vendo? Aí, eu vou passar o meu fio de volta aqui. E... A mesma coisa eu vou fazer com o outro. Fica meio frouxa, mas depois arruma. Tá vendo? Ó, tá aqui, ó. O meu fio tá nesse rumo aqui, ó. Nessa pérola. Olha lá, nessa daqui. Vou fazer a mesma coisa. Vou passar o meu fio aqui. E... Aqui também. E eu vou trazer mais pra cá. Tá vendo? Eu vou fazer o nó aqui, desse lado. Que pelo menos não vai ficar muito aí na ponta. Que depois que a gente for precisar, tá livre aí essas pérolas. Viu? Eu vou trazer o tanto que eu consegui trazer o fio. Eu vou adiantar o vídeo aqui e já volto. Gente, aí, eu trouxe o meu fio pra esse lado aqui. Olha onde tá. Eu trouxe até aqui. Aqui eu vou amarrar, é só fazer isso. Primeiro faço um nó. Agora, eu vou fazer esse outro. Um, dois, três. E vou descer aqui para baixo. Quando eu descer, o fio já tá bem firme, viu? Aí, eu vou esconder dentro da perua. Vou esconder aqui dentro. Eu gosto de esconder mais aqui no meio. Mas, como eu não vou usar essas laterais aqui, então, não tem problema. Amarra, depois você vem aqui, ó. Se não aguentar com a mão, usa um alicate para ficar firme. Pronto. Aí, se quiser passar esse fio de nalho em mais algumas pérolas e fazer a amarração de novo, pode, tá? Mas, eu não vou fazer aqui. Vou cortar agora o que sobrou. Pronto. Aí, para reforçar, eu vou tirar mais uma quantidade de nylon, que é a mesma coisa que nós tiramos para começar a fazer, viu? Veio. Olha, eu reforcei até essa parte aqui e cortei o nylon, né? Aí, eu tirei o nylon. Vou passar aqui. Viu? Passo aqui dentro dessas outras também. Aqui. Vem com outro fio também. E passo aqui. Vou segurar as duas pontas aqui, para não ficar uma maior ou outra menor, né? Olha aí, aí. Puxo aqui, ó. Puxei. Opa, peraí. Isso, eu puxei e ficou por igual. Aí, sim, ó, eu vou pegar uma ponta. Primeiro, eu trabalho com uma ponta, deixa a outra aí, ó. E vou passando aqui dentro das pérolas. Ó, passa aqui dentro de todas. Até chegar aqui. Viu? Se quiser colocar a agulha aqui, viu? Se estiver ruim pra vocês, pode colocar. E assim por diante, gente. Peraí. Pronto. Agora, eu vou pegar o outro fio e vou fazendo também a mesma coisa, viu? Que esse fio vai ajudar para quando puxar, ou se quiser puxar um pouco, não arrebentar, tá bom? Eu não vou reforçar esse daqui, porque eu já tenho outro que eu reforcei, né? Então, pra adiantar, eu vou logo para fazer a emenda aqui dos dois. Vocês vão, vocês vão precisar de duas fitas dessas. É igual o passo a passo que eu ensinei. Estou com as duas pontas. Vou tirar um pedaço de nylon aqui, é pequeno, não precisa ser grande. Cinquenta centímetros ou menos, que eu vou precisar. Aí, eu vou passar aqui dentro. Ó. Dessa ponta. Vou colocar aqui na posição já a outra fita. Vou colocar três pérolas na minha linha. Coloquei. Aí, eu venho aqui do outro lado. E passo o fio. Eu passei o fio, passei aqui, coloquei três pérolas e vim para cá. Aí, eu vou colocar mais três. Coloquei. Vou entrelaçar aqui de novo. Olha lá. E vou passar a minha linha dentro dessas três aqui de novo. Passa aqui dentro. Olha aí. Firme. E entrelaça aqui novamente. Olha lá. Tá bem firme aí. Vou fazer só mais uma vez, porque eu quero que essa parte aqui fica firme, viu? E é a última também. Passei. Vou passar aqui dentro dessas outras aqui também. Entrelacei aqui. Pronto. Com os dois fios, vamos puxar. E tá bem firme, viu? Eu vou trazer o meu fio pra esse lado aqui, ó. Vou passar primeiro esse. E... Tá vendo por que que eu não queria que o nó ficasse aqui na ponta? Por causa desse detalhe aqui. Agora, eu pego o fio que tá aqui, ó. E vou entrelaçar. Vou trazer pra cá, ó. Pra esse... Pra essa parte aqui. E aí... Encontrei com o fio aqui, ó. Tá aqui? Encontrado. Aí, eu vou amarrar. Fazer o primeiro nó. Agora, eu vou fazer esse outro, ó. Um... Dois... Três... Viu? Vou fazer até mais um se você quiser. E puxa até lá embaixo. Puxou, tá bem firme aí. Vamos esconder o nó dentro da pérola. Quer fazer mais um nozinho? Pode também, viu? Que essa parte aqui é a parte que tem que ficar segura. Vou passar o meu nylon aqui e mais uma das pérolas. Aqui também. E vamos fazer mais um nó. Um... Agora, de novo. Um, dois e três. E amarro. Opa, peraí. De novo. Olha, tá bem amarrada aí. Amarrei em dois nomes. O restante aqui, sobrar aqui, você pode cortar. Ou pode fazer mais uma amarração, mas eu não acho necessário mais. Depois, eu corto com alicate bem a pontinha aqui, pra não aparecer o fio. Mas aqui, eu só tô mostrando bem, ó. Ficou assim. Tá vendo? Agora, vamos posicionar aqui, ó, o cinto. Aqui tá um menor que o outro, mas é só por causa aqui do jeito de pegar, viu? Mas eu fiz o tamanho certo. Aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Vou virar aqui. Passo o fio aqui rápido, super rápido, ó. Vou colocar três pérolas. Aí, eu venho aqui do outro lado. Observa se o cinto tá na posição certa aí, viu? Vou colocar mais três. E vem o entrelaço aqui. Olha, ficou do mesmo jeito, tá vendo? Aí, eu vou fazer, né? Do jeito que eu fiz os reforços, pra depois eu amarrar. Se você tá com dúvidas de como que é, volta o vídeo, a parte do vídeo, viu? Pra você ver. Eu vou fazer aqui pra adiantar o vídeo um pouco, porque é a mesma coisa. Pronto, gente. Já terminei de fazer. Vamos fazer a amarração maior. Eu vou usar fita de cetim. Como no vestido, que vai ser usado com esse cinto, tem cor branca. É da cor branca, né? Que é o sapato, que é dessa cor. Então, eu vou usar fita de cetim branca. Se você tiver uma fita mais grossa e pode, é bom que fica tipo uma ação, bem cheguei assim, viu? Ou se você gosta. Mas, eu vou usar normal. Viu? Vocês vão cortar direitinho. Corta bem bonitinho. Tô usando uma fita que já tava aqui. Tá? Ó, e vão passar aqui no fio. Na hora de usar, né? Faz de conta que aqui é a cintura, ó. Eu preciso de colocar a fita aqui. Aí, eu passo nela aqui assim. E já vou amarrar. Geralmente, vai ficar assim. Corta a fita do seu tamanho que você quiser, viu? Ó, faz um amarro aqui. Agora, vai fazer o outro. Essa fita aqui tá bem grandona. Mas, é só cortar depois do seu tamanho. Ó, ela vai ficar assim. Pode ser também um outro de fita também, viu? É, você pode passar a fita também depois aqui pra ela ficar mais caidinha assim, ó. E dá também. Mas, essa, gente, é o resultado. Fica lindo esse cinto. Fica maravilhoso. Viu? Então, espero que tenha gostado. Passo a passo. Estão todos reforçados aqui. Gente, fica muito lindo, viu? Muito mesmo. E é isso. Espero que tenha gostado. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!